E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente traz aqui a 37ª parte aqui da Elde Ring no canal dos Anjos Game espero que vocês estejam gostando, vocês estejam curtindo a nossa série aqui do game se puder deixar aquele likezão maroto para cima para ajudar a gente, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal beleza? ajudem muito o nosso crescimento aqui, quanto com a ajuda de vocês desde já vamos lá, 37ª parte, lembrando que eu vou deixar meus cards aqui em cima quem não assistiu a 36ª parte lá, Portão Rai, a gente liberando lá, assiste lá, da hora, beleza? vamos lá essa parte aqui, 37ª parte, eu acho que eu vou explorar, né? aquela parte ali, eu acho, que eu vou explorar, não tenho certeza a parte de Lina dos Largos ali, aquela parte central ali do mapa, né? vamos ver, vamos ver o que nos espera nessa 37ª parte aquele loadingzinho básico, demorado pessoal, o que vocês estão achando da nossa gameplay? deixem nos comentários aqui embaixo, essa opinião de vocês aqui é importante para a gente a gente está tentando melhorar aqui, para vocês, beleza? é, tá, vamos lá, estamos aqui, nessa parte central aqui de Lina dos Largos, dos Largos beleza? então vamos, vamos andar aqui por dentro dá para andar com um cavalinho, aqui não dá que ótimo vamos ver, né? vamos ver o que nos espera aqui nessa parte tá, é para lá que a gente tem que ir, para cá não tem nada, né? não tem nada aqui, vamos seguir para cá academia de raias, cara caraca, que lugarzinho sinistro, cara, o lugarzinho parece até uma parte do filme do Harry Potter, cara bem da hora pelo menos essa parte aqui da... da ponte da ponte Lírio tá, vamos embora, tem dois carinhas ali, né? tem que matar ele rapaz, ele é só um mago só para me ficar esperto, como é que eles atacam rápido? caralho, que doideira mano, como é que eu vou passar desses dois bichos aí? já sei como é que eu vou passar deles, espia aí como é que eu vou passar já vi que vai ter mago para tudo quanto é lado aqui nessa merda de mapa ainda bem que eu tô aqui bem próximo, né? bem próximo da graça, então mais tranquilo é só botar o fone e começar a fazer as gameplay começa a cocer aí coça o rosto, coça a sobrancelha, coça... todo mundo morri cara, não é a primeira vez, não é a segunda vez que eu morro nessa... nesses elevadores é bizarro quando a gente morre podia dar respawn, né? o elevador descer para evitar de a gente se jogar sem se matar é, vamos lá tô todo desarrumado aqui para vocês tá, vamos lá, vamos ver o que que dá para a gente passar aqui essa merda tá, vamos lá abaixo o elevador, Felipe, para subir, baixe se joga não agora, sobe aí E olha que os maguinhos lá estão ferrados comigo. Academia de Raya Lucaria. Olha o que eu vou matar ele. Magia da Laureta. A Laureta não. A Laureta é a mulher da novela. A Laureta. Pronto. Um já foi. Pronto. Morreu já. Antes disso, tacou pra cacete. Agora que eu estou esperto com vocês. Vamos ver quem está dentro desse portanto pra gente. Daqui mesmo eu fico. Tchau. 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 Pachada! Calpadre, maneiro! Tá, liberamos mais uma graça Estamos aqui já, estamos lá dentro Já está parado Já saímos da parte do castelo Pachada Pachada Resistente Tem nada pelo lado de cá Eu já vou pelos lugares mais improváveis Caraca Que pobre Igual um filme de terror Morre Igual um zumbi Igual não, deve ser um zumbi Mais um item aqui Nossa, tá de sacanagem Já vi correndo Ficar na espreita com você Viu? Vamos lá, tem bastante bicho aqui Minha magia Tão tudo indo pra vala Caraca, tem muito bicho ali Olha isso Cara, não vou ter de campo nesses bichos aqui não Vou passar batido por eles ali Se não ferrou Tá, vamos embora Caraca Caraca, lugarzinho macabro, mano Ah, eu vou morrer aqui, cara Que porra de lugar sinistro Vambora, vambora, vambora Mais um aqui Sai cachorrinho, sai Sai Pode um elevador ali, é isso não? Não Tem mais a porra de um cachorro aqui Ah, mano Que lugar sinistro, vou te falar, hein O cara que pode pode cavaleiro e guerreiro Cavaleiro e guerreiro Acho que ele ficou vai mandar bala pra cima dele E aí, tchau, tchau. Morreu. Poço de gravedade. Porra, que lugarzinho macabro. Fala pra mim. Deixa eu ver um doutor. Não dá pra ver, não? Deixa eu botar um de sangue aqui, cara. Qualquer coisa, tomar uma porrada já era. Tem um item lá no final. Agora foja. Teoricamente é aquele carinha lá que protegia essa parte aqui do mapa, né? Não tem nada aqui, cara. Tá, deixa eu ver onde eu tô aqui. Já tô aqui nessa parte aqui. Podia ter uma graça aqui, né? Não. Não tem nada, nenhuma passagem aqui. Tá muito estranho esse local aqui, né? Não tem nada. Fala pra mim. Deixa nos comentários aí que porra de local é esse. Mas como é que eu passo nessa manhada aqui, cara? Será que eu tenho que pular ali? É, eu acho que eu tenho que pular, sim. Também tem ali, ó. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tem nada, não tem nada, não tem nada. Tá, tá. Tá, tá. Eu nem sei como é que eu vim aqui É verdade Instinto de sobrevivência Deixa eu botar meu Minha fogueirinha aqui Tem um carinha ali Aqui atrás não tem nada Aquele carinha está catando as coisas Vou deixar ele catando Opa Uma graça Eu queria Se inscreve no canal Olha a gameplay Deixa eu ver Vamos lá Já estamos aqui com quase 20 minutos de gameplay Vamos seguir explorando Vamos botar minha faquinha Sou mago mas sem virar com faca também Melhor dizendo espada Olha que espadinha da hora Carai que foda Tá vamos lá Embora que era mago Agora já é Mago com espada na mão Vamos seguir Tem uma passagem por aqui Tem uma passagem por ali Vamos descer aqui primeiro Já que tem um item ali Pergaminho Cospecto Cara é muito item Que eu não sei nem Para que que serve Quantidade de item A variedade de item Que tem aqui no game Cara é uma coisa assim Absurda Um baú Livro de receita Artesão pedrilhante Achando que vai vir alguma merda Para ali Mas vamos lá Não tem chance Para você Esse é mago Caraca Para onde que está a saída Cara É um bicho chato Meu sangue já foi para a vala Vamos dar uma descansada aqui Antes que eu morra Deixa eu ver se dá para mim Botar Não está no nível Acho que não dá Não dá Não dá Não dá Pouquíssimas lunas Aqui tem um carinha O guerreiro ali Vamos matar ele de novo Vem, vem Vamos lá que bizarro não esperava esse ataque naquela hora ele veio já me atacando estava descosta se eu lurar todos os três a caixão vela preta vamos ver se dá para atacar ele aqui vem parece que minha faquinha está de bobeira não 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 estou não 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 Sem chance Outro discote Vou pra frente, moço Porra, ainda tem mais um Não acredito nisso, cara Caralho, que porra de bicho aquele ali Um papo é Fragmento de jarro de vidro Quem me ataca Desce aí Para? Caralho 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 Tá dando 10x0 Nenhum Como mago Fala sério Tomar só um Nossa, filho da mãe Pô, que tanto mago é esse, mano? Fala sério Um baluzinho Pode cerimonial Tá, só subir essa escada aqui Tem mais um bicho ali em cima Ih, você parece ser brabo, hein? Fala vocês Olha quem tem um bicho Ah tá, bem Não tem mais um bicho É importante Então bicho Teste aqui É importante Aqui ss Essa magia aqui é muito foda, é ela que salva. Vambora, vamos seguir. Até agora, opa. Quem me atacaste? Olha aqui em cima, filho da mamãe. Vamos na espada. Caralho, quebrou a postura dele, que foda. Só que não dá pra ir na magia, vamos na faca. Olha a faca. Até agora eu só subi a escadinha, né? Vambora, não vamos demorar muito não, que eu já estamos aqui já partindo pra meia hora do gameplay. Não tem nada aqui dentro. Opa, um boss, hein? É um boss, hein, rapaziada? Que pica, hein? Tá, vamos lá, vamos enfrentar esse bundão, ver se a gente mata ele aí. Olha, olha, rápido. Já foi. Agora vai ser foda a magia. Mas, vamos tentar mais uma vezinha, né? Vamos só ver como é que ele se comporta. Eu vou tentar passar batido pra esses magos todos que saem correndo. Vamos ver se dá. Como é só o boss que a gente quer enfrentar, então... Tá de boa. Pô, a graça tinha que ser mais tranquila, né? Na parte de baixo. Tá, deixa eu me preparar aqui. Que eu vou ter que passar batido. Isso aí. Já vou botar, né? A porta aqui. É só morra, né? Ah, é. Caralho, tá merda. Aquela porta ali tem que ir pra onde, cara? Vamos tentar mais uma vez. Tentar subir ali, aquela parte. Aí eu subo a escada e depois já dou logo a volta pra subir a outra escada. Isso mesmo. Ainda vou pegar minhas rumas ali ainda, ó. Aqui a escada é a escada, né? Sabe essa escada aqui e sobe a outra escada. Ah, pô, vai pra merda, pô. Vamos lá. Mas dá pra matar, hein? Tá, goodness. Tá, nossa. Vamos lá. Wee, wee. e dá para matar ali ó olha o sangue dele quando é que ficou caralho e perderam em quase matei ele na mesma que ele tem e é como eu falei na empresa anterior meu mapa ele tá bom de porrada a magia dele tá só que de defesa meu amigo e tá demais um ataquezinho já vai pra vala vamos lá tentar de novo não acho que não vou tentar não vou finalizar essa gameplay aqui já estamos com 35 minutos de gameplay essa parte da exploração encontramos duas é graça perdida espero que vocês tenham gostado aqui da nossa 37ª parte vou deixar o voz para a próxima gameplay beleza mais uma vez se puder considera deixar o like ativa o sininho se inscrever no nosso canal ajuda e muita inscrição de vocês aqui beleza mais uma vez obrigado fiquem com Deus até a próxima gameplay tchau tchau pessoal valeu